Olha aqui, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão, o sangue, tanto faz, então olha, entro, abato, entro, abato, quebro, olha o ponto, Abaixo, joelho, entro, abato, entro, abato, quebro, olha o ponto, Abaixo, joelho, entro, abato, quebro, olha o ponto, Abaixo, joelho, entro, abato, quebro, Olha o ponto. Abaixo. Junto. Olha aqui. Entro. Subo. Entro. Venho aqui. Olha o ponto. Tiro. Parto. Entro. Subo. Entro. Venho aqui. Olha o ponto. Tiro. Parto. Entro. Subo. Entro. Venho aqui. Olha o ponto. Tiro. Parto. Entro. Subo. Entro. Venho aqui. Olha o ponto. Tiro. Parto. Agora, olhe essa entrada. No que eu venho. Um. Dois. Três. Venha aqui. Estoura. Quebra. Agora, olhe essa entrada. No que eu venho. Um. Dois. Três. Venha aqui. Estoura. Quebra. Agora, olhe essa entrada. No que eu venho. Um. Dois. Três. Venha aqui. Estoura. Quebra. Agora, olhe essa entrada. No que eu venho. Um. Dois. Três. Venha aqui. Estoura. Quebra. Olha aqui. Eu estou entrando. Um. Dois. Três. Olhe. Abaixo. Coruna. Eu estou entrando. Um. Dois. Três. Olhe. Abaixo. Coruna. Eu estou entrando. Um. Dois. Três. Olhe. Abaixo. Coruna. Eu estou entrando. Um. Dois. Dois. Três. Olhe. Abaixo. Coruna. De cá. Olha essa pequena colocação. Eu entro aqui. Então, olha isso. Um. Olha a perna. Dois. Então, olha aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Olha aqui. Desconto. Olhe. Um. Dois. Gelital. Entro. Quebro. Olhe. Estoura. Desconto. Olhe. Um. Dois. Gelital. Entro. Quebro. Olhe. Estoura. Desconto. Olhe. Um. Dois. Gelital. Entro. Quebro. Olhe. Estoura. Desconto. Olhe. Um. Dois. Gelital. Entro. Quebro. Olhe. Estoura. Olha aqui, tiro aqui, olha, um, dois, olha o ponto aqui, três, quatro, cinco, olha, um, dois, olha o ponto aqui, três, quatro, cinco, olha, um, dois, olha o ponto aqui, três, quatro, cinco, olha, um, dois, olha o ponto aqui, três, quatro, cinco. Tchau, tchau.